Aqui a gente consegue ver um rapaz utilizando o Rexquat, que é um equipamento de agachamento. Veja que depois dele deixar o peso na máquina, ele se senta e dá as costas para o equipamento. E num determinado momento, a máquina cai sobre a coluna dele, gerando uma lesão que a gente vai ver mais adiante. Nessa imagem de tomografia, a gente consegue ver a lesão que ele sofreu. A lesão foi entre T12 e L1, na transição tórapo-lombar. Veja que essa foi a pior lesão possível, que é uma fratura-luxação, em que há a fratura e ainda por cima a vértebra saiu do lugar. Olha só, ela vai para trás e empurra a medula, podendo gerar uma paraplegia. Essa lesão podia ter sido na cervical, podia ter sido na cabeça, mais grave ainda, dando um dano funcional maior ainda para a pessoa. E aí como é que a gente evita isso? Primeiro, jamais dê as costas para nenhum equipamento ou alguma pessoa que esteja fazendo algum exercício. Segundo, mantenha-se sempre em uma distância segura entre você e o equipamento ou qualquer outra pessoa fazendo exercício. E terceiro, sempre que possível, utilize as barras ou pinos de proteção do equipamento, que eles servem justamente para te proteger de lesões e fazer uma atividade física para cuidar da sua saúde com segurança.